Canta a primeira! Vou cantar uma música minha minha, pode ser? Vai, canta, canta aí pra ver se foi pôr os analistas analisam, vai! Vai, é dele, é dele, é dele! É o que ele fez! Não quero nem saber, eu vou é pra balada E vou levar você aqui do meu lado Não quero nem saber, eu vou é pra balada E vou levar você aqui do meu lado Quero amor, quero paz, quero alegria Quero ter você comigo aqui sempre ao meu lado Me namorando, me agarrando, me beijando E dizendo que me ama Fazendo nosso plano até o dia cariar Não quero nem saber, eu vou é pra balada E vou levar você aqui do meu lado Não quero nem saber, eu vou é pra balada E vou levar você aqui do meu lado Quero você com muita emoção Eu cantar essa canção aqui do meu lado Quero você com muita alegria Do meio dessa folia até o dia cariar Não quero nem saber, eu vou é pra balada E vou levar você aqui do meu lado Eu pensei que era vou levar por mim Mas para aí, para aí, para aí Ele disse que cantava brega Isso ainda é forró, não? Não, isso é um meio forró, meio sertanejo É a mistura, tá do Goiás pra Bahia É, é uma mistura Do Goiás, o estado do Goiás pra Bahia Canta um brega aí pra nós agora Um brega, um brega, um brega O homem é bom, o homem é espetacular Quando eu fui me respirando Ela foi se retirando E se me aborreceu E eu fiquei no meio da praça Todo mundo que passava Me fazendo de palhaço E eu fiquei no meio da praça Todo mundo que passava Zombava da minha cara Esse bicho tem o... Ali fiquei sozinho Seguei o meu caminho Me desconfiado Peguei o meu carro Saí pelas estradas A procura de amizade Parei no botiquim Conheci uma menina Era uma jovem muito linda E começamos a conversar Faz papo e vem papo E nessas conversas Começamos a namorar Adeus a tristeza E a alegria Que ficou naquela praça Adeus a tristeza E a nobreza Da minha ex-namorada Aê Eita coisa boa